Dúvida por parte dos senadores se esse espaço é um espaço adequado, justo ou se é um espaço excessivo. Acredito que temos que trabalhar muito na disseminação da informação de como o espaço fiscal será utilizado. As informações que eu tenho é que só para garantir o pagamento do Auxílio Brasil, no valor mínimo de R$ 400,00 para R$ 17 milhões de famílias, serão necessários, de forma adicional, R$ 50 bilhões. Já existe R$ 35 bilhões na proposta orçamentária que foi encaminhada à Câmara e nós teremos, portanto, desse espaço dos R$ 91,6 bilhões, R$ 50 bilhões destinados ao programa Auxílio Brasil. Aproximadamente R$ 24 bilhões serão utilizados para a correção do salário mínimo e para o aumento das despesas previdenciárias, que são despesas obrigatórias. Estima-se num valor de R$ 24 bilhões. E depois nós temos aproximadamente R$ 6 bilhões, que são as correções. Em função da revisão do teto, você tem as correções das despesas dos demais poderes, poder judiciário, poder legislativo, Ministério Público, Defensoria Pública. Tem a correção do mínimo para a saúde e para a educação. Essas três áreas vão consumir R$ 6 bilhões de forma adicional. Com isso, nós alcançamos a R$ 80 bilhões do espaço fiscal de R$ 91,6 bilhões. E aproximadamente R$ 11,12 bilhões serão destinados a reforçar rubricas de investimento no orçamento que está sendo analisado. Porque todos vocês sabem que o orçamento foi encaminhado prevendo o pagamento integral dos precatórios que totalizavam R$ 80 bilhões. Para caber esse espaço de R$ 89 bilhões, você reduziu muito a programação de investimentos. Então, são casas que estão sendo construídas, que não podem ser paralisadas. São rodovias que estão em construção, que não podem ser paralisadas. São investimentos na área de recursos hídricos, para citar os mais importantes. Portanto, eu acredito muito que, disseminada a informação de como o espaço fiscal será utilizado, nós haveremos de obter a compreensão para que a matéria possa avançar e ser apoiada aqui no Senado Federal. O líder, o presidente da Câmara, Arthur Vieira, ele fechou um acordo para aprovar a TEC, para que nesse espaço dos R$ 91 bilhões, entre também a desumeração da cura de pagamento, que daria uns R$ 8 bilhões para os R$ 17 setores. Isso está mantido? Boa pergunta, mas não depende do espaço fiscal essa decisão. Essa decisão, eu falei hoje com o ministro Haroldo Cedrais. Existe uma consulta feita pelo presidente Rodrigo Pacheco, quando, da votação da matéria do refis, que eu fui o relator no Senado, que procura rever uma resolução do Tribunal Tribunal de Contas da União, que obriga para a redução de multas, de juros ou para a continuidade de programas de desoneração de incentivos fiscais, a resolução do Tribunal de Contas da União, ela obriga ser oferecida uma compensação. E aí você teria que identificar espaço fiscal dentro do orçamento. Mas já existe a manifestação da área técnica do Tribunal de Contas da União, dizendo que não é necessário, nesses casos, haver a compensação. No caso dos 17 setores, que estão desonerados, essa receita não está entrando nos cofres da União e, portanto, se houver a possibilidade de uma nova resolução do TCU, que se espera que seja votada na próxima semana, quarta-feira, nós teremos criado aí as condições do ponto de vista técnico, para que a gente possa avançar na apreciação dessa matéria na Câmara dos Deputados. Líder, a minha pergunta... O ministro da Cidadania havia dito que, pelo caso, o Ministério, que até o dia 20 seria o prazo para viabilizar esse auxílio em dezembro. O senhor está falando 24 na CCJ para depois ir para o plenário. Vai dar tempo do governo operacionalizar o Auxílio Brasil ainda com esse trâmite, os apontos precisam ser feitos? De fato, quanto antes, melhor. Essa é a expectativa do governo. Mas nós temos que respeitar o tempo político aqui no Senado Federal. Eu tenho muita confiança, assim como foi feito agora para a transformação do Bolsa Família no Auxílio Brasil, que já vai começar a ser pago a partir do dia 16 deste mês de novembro, certamente, assim que o Senado Federal deliberar, que eu tenho a expectativa que possa ser ou na semana do dia 23, 24 ou na semana do esforço concentrado, nós chegaremos ao final de dezembro, iniciando o pagamento com o valor revisto de R$ 400 para os beneficiários do programa Auxílio Brasil. Líder, a minha pergunta é justamente sobre esses prazos. O senhor falou que pode chegar até a semana do esforço concentrado, que já é no comecinho de dezembro. Eu queria entender se esse é o último projeto que o governo vai, espera, aprovar das prioridades que vocês lançaram lá no começo, esse ano aqui ainda no Senado e, se não, quais outros projetos vocês querem passar também? Nós temos uma expectativa de aprovar muitos outros projetos até o dia 16, 17 de dezembro. Na realidade, na próxima semana, nós estamos confiantes de que vamos votar aqui no Senado o projeto que é o BR do mar, o marco legal de cabotagem. Estamos trabalhando também para votar na próxima semana, na CAI, a privatização dos correios, que já tem data marcada para ser apreciada na CAI. Estamos trabalhando também para votar a nova lei do câmbio, cujo relator é o senador Carlos Viana, que poderá oferecer o relatório dele também, ou na semana do dia 23, 24, ou na semana do esforço concentrado. E temos ainda uma esperança, isso estamos em negociação com o senador Ângelo Coronel, que diz respeito à legislação do imposto de renda, uma matéria que foi aprovada na Câmara dos Deputados e que nós estamos trabalhando para que um relatório com os aprimoramentos, as modificações que o senador Ângelo Coronel venha sugerir, a gente possa entrar em entendimentos, em tratativas com o Ministério da Economia e poder também ter apreciação da matéria da legislação do imposto de renda. Ainda esse ano? Ainda esse ano. Então, como a sua senhora é, o senador, o senhor chegou a falar para o presidente? Nós discutimos isso, nós discutimos isso, mas havia uma demanda, primeiro, do presidente Davi, de que esta PEC pudesse passar, primeiro, pela apreciação da Comissão de Constituição e Justiça, como também a manifestação de alguns líderes. E como o nosso objetivo é criar um ambiente de entendimento para que a matéria, mesmo não sendo uma matéria consensual, mas que a gente dê a oportunidade de um amplo debate, a gente não se opôs que ela pudesse ser apreciada na CCJ para poder chegar no plenário do Senado Federal, criando, portanto, o apoio necessário para a importância, para a aprovação dessa importante matéria. Quem se deu o cuidado de fazer a leitura atenta do texto aprovado pela Câmara, percebe que lá existe várias opções de pagamento fora do teto. E elas são todas explicitadas. Eu citava há pouco de que você pode utilizar os precatórios para poder quitar dívidas tributárias. Isso vai para fora do teto. Você pode utilizar precatórios para a compra de ações de empresas públicas. Isso também vai para fora do teto. Você pode negociar o pagamento com desconto de 40%. Isso também vai para fora do teto. Então, a própria PEC já prevê mecanismos de pagamento fora do sub-teto que foi estabelecido de 40 bilhões. A expectativa nossa é de que com esses instrumentos de excepcionalização que estão previstas na PEC, não haverá fila. Líder, mas é que não ficou claro. O texto vai ser o texto da Câmara ou há possibilidade de mudanças em relação a esse texto? Nós estamos na expectativa de que, prestados esclarecimentos, sobretudo em relação às dúvidas que aqui nós abordamos, que as principais dúvidas é saber se o espaço fiscal é adequado ou não e como ele será utilizado, eu tenho a impressão que tem uma chance muito boa de ser aprovado, mantido o texto da Câmara. Mas nós estamos abertos. Se houver sugestões de aprimoramentos que possam ainda mais, digamos, valorizar a iniciativa do Senado e, ao mesmo tempo, reforçar os objetivos da PEC, nós não estamos descartando a possibilidade de poder ter aprimoramentos no texto. Senado, seria possível, em algum caso, fazer aquele tipo de emenda supressiva e promulgar direto o que tiver acordo para acelerar? Isso nós vamos ver só após as discussões, só após o debate. E nesse momento, por que isso se aprovou na Cá, em que possibilidade de votar na plenária? Aprovado na Cá, a matéria vai à plenária. Isso já tem um entendimento por parte do presidente Rodrigo Pacheco. É uma matéria que está dividindo o Senado, a gente reconhece que existe uma resistência a essa matéria, mas nós estamos trabalhando para tentar construir o apoio necessário para que a matéria possa vencer essa primeira fase, que é a aprovação na Cá e eu espero que seja na próxima semana. Não, não vamos trabalhar com suposições. Eu acho que as datas estão já, digamos assim, desenhadas. Teremos um, faremos um esforço para aprovar na semana do dia 23, 24, se não for possível na semana do esforço concentrado e eu tenho absoluta certeza que o Ministério da Cidadania vai se desdobrar para assegurar o primeiro pagamento com um novo valor a partir de dezembro. Gente, obrigado. 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 Obrigado.